No começo é muito difícil sim, aprender o day trader, fazer isso com qualidade assim, mas tem alguns fatores que as pessoas precisam dar mais valor entre o aprender, o entender e o executar. Eu vejo as pessoas muito ansiosas para quererem ganhar dinheiro, pessoas pulando a etapa de executarem suas estratégias no simulador, isso atrapalha muito, porque se a pessoa começa a perder o dinheiro, ela vai ficar frustrada com o futuro, então ela acho que desiste no meio do caminho. Tem um simulador para isso, para o cara treinar as estratégias dele, e quando ele alcançar uma consistência, aí sim ele pode ir para a conta real e ganhar dinheiro lá dentro. Então eu acho que essa impaciência tem atrapalhado muitos traders no começo. Eu converso com várias pessoas que elas começam a treinar, simulador, acabam de fazer um curso aqui, assistem um vídeo ali e já querem ir colocar isso na prática, mas muitas vezes não funciona, porque ela ainda não está apta para aquele tipo de operação, para aquela estratégia. Quando a gente aprende uma estratégia de alguém, a gente precisa ver como que atacar naquela estratégia, como que eu vou me defender naquela estratégia. Então essa falta de paciência é o fator, eu acho que principal, assim, que atrapalha o trader no começo.